Aproveite essa oportunidade imperdível, isso aqui vai ajudar milhões de brasileiros, eu peço que vocês já compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhem no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam participar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Lembrando que as redes sociais hoje, elas servem justamente para que nossas autoridades, nossos representantes, nossos governantes, tenham acesso àquilo que nós precisamos. Então quanto mais vocês comentam, melhor, você pode estar ajudando não só você, mas também outras pessoas. Então eu conto com a sua participação, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora. Se você ainda não é inscrito, não conhece esse trabalho, eu ajudo as pessoas desde 2005, e esse canal já ajudou milhões de brasileiros com as informações, para que eles possam correr atrás dos seus direitos e também manter os seus benefícios. Então vamos lá? É de graça, aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. Se você já é inscrito, gratidão, gratidão a todos que participam, que compartilham. Para participar desse programa, é necessário se cadastrar na plataforma GOV.BR, que é responsável por gerenciar as negociações. Sem esse cadastro, você não tem como participar. Então, sem esse cadastro, não é possível acessar o sistema e renegociar as dívidas. Portanto, é importante estar atento a esse requisito e seguir o passo a passo necessário para poder se reabilitar. Quem pode participar dessa nova fase do programa de renegociação de dívidas do governo federal, voltado para pessoas com renda até dois salários mínimos, e que desejam, no caso, renegociar as suas dívidas, elas têm que estar inscritas no Cade Único, que é o Cadastro Único do governo federal. Também tem que ter, no caso, o cadastro lá no Desenrola Brasil. Além disso, é necessário ter dívidas negativas de até R$ 5 mil, no máximo. Esses critérios foram estabelecidos para alcançar aqueles que mais precisam do auxílio financeiro para regularizar as suas dívidas. Então, compartilhe essa informação. O programa do governo federal para renegociar dívidas, chamado de Desenrola Brasil, está prestes a entrar em uma nova fase e vai permitir a renegociação de dívidas de contas de água, luz e com varejistas. Essa etapa é direcionada para a população de baixa renda, com ganhos até dois salários mínimos e dívidas até R$ 5 mil. A iniciativa visa ajudar essas pessoas a regularizarem suas finanças e terem acesso a melhores condições de vida. Vocês viram para participar, então, obrigatório ter o Gov.br e estar encadastrado também no Cade Único do governo federal. Vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo os endereços. Quais as dúvidas que surgem? Como me cadastrar? Então, tem que estar cadastrado no Cade Único. É pela Gov.br? Sim, você entra no site Desenrola Brasil, ou aplicativo Desenrola Brasil, tem que utilizar a senha do Gov.br, tranquilo? Você não vai precisar ir direto na instituição financeira, através do Desenrola Brasil, que você vai fazer essa renegociação. E quais as dívidas podem ser renegociadas? Essa nova fase do programa, será possível renegociar dívidas bancárias, dívidas com varejistas e também com as companhias de abastecimento de água e energia elétrica. Essa abrangência é importante para permitir que as pessoas tenham a oportunidade de quitar as suas dívidas em diferentes setores, recuperar a sua saúde financeira de forma mais abrangente. E o prazo para essa renegociação? Pessoal, recebi essas informações, vou compartilhar com vocês, para que possam as pessoas de baixa renda serem ajudadas nesse momento. E eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar. As renegociações no âmbito do Desenrola Brasil estarão abertas até 31 de dezembro de 2023. Portanto, é importante ficar atento ao prazo e não deixar passar a oportunidade de regularizar as suas dívidas. A data limite foi estabelecida para garantir que todos os participantes tenham tempo suficiente para renegociar renegociar as pendências e buscar melhores condições de pagamento. a adesão das empresas credoras. Como que as empresas vão chegar ao Desenrola? Antes do início dessa nova fase, as empresas que possuem dívidas a receber tiveram a oportunidade de aderir de forma voluntária ao Desenrola Brasil. Ou seja, as empresas também, assim como você faz, se cadastrando no site ou aplicativo Desenrola Brasil, tiveram abertas para que as empresas que têm dívidas ativas, têm devedores, estivessem se cadastrando voluntariamente. Esse processo de adesão foi concluído com a inscrição de 924 credores, o que representa 86% das dívidas até R$ 5 mil negativadas pelos brasileiros. Essa adesão é fundamental para que o programa possa oferecer opções de renegociação para um número maior de pessoas. Vamos falar sobre o funcionamento do programa. Toda a negociação da faixa de renda até dois salários mínimos será feita exclusivamente pelo site GOV.br. Portanto, é necessário ter acesso utilizando os certificados prata ou ouro. Essa medida visa garantir segurança das transações e a proteção dos dados dos participantes do programa. Vocês viram aí as fases anteriores do Desenrola Brasil. Antes dessa nova etapa voltada para a renegociação de dívidas de conta de água, energia elétrica e varejistas, o programa Desenrola Brasil já contemplou duas categorias inicialmente que foram atendidas. No caso, pessoas físicas que possuíam dívidas bancárias até R$ 100 foram desnegativadas dos bancos, muito embora tenham que pagar as dívidas até R$ 100, mas ganharam a oportunidade, por exemplo, de ter acesso ao aluguel, ter acesso a refinanciamento, ter acesso a crédito. Eram dívidas até R$ 100, foi tirada a negativação e não, é claro, perdoada a dívida. Se for dívida de R$ 1, a pessoa tem que pagar. Então até R$ 100 foi desnegativado, foi tirada a negativação para que a pessoa tenha acesso ao crédito. Além disso, também houve a fase em que as pessoas físicas com renda até R$ 20 mil e dívidas em bancos sem limite de valor. Esses segmentos tiveram a oportunidade de renegociar suas dívidas dentro do programa. E quais os benefícios do Zinrola Brasil? O Zinrola Brasil representa uma oportunidade para as pessoas de baixa renda regularizarem as suas dívidas e terem acesso às melhores condições de vida. A renegociação possibilita o pagamento de dívidas de forma mais acessível, com prazos e juros reduzidos. Além disso, a participação do programa deve contribuir para a melhoria no score de crédito, a retomada de uma situação financeira mais estável. Ou seja, as pessoas voltam a participar do mercado de crédito. Ademais, a nova fase do programa Zinrola Brasil tem como objetivo permitir a renegociação de dívidas de água, luz, varejistas, para a população mais vulnerável economicamente. A população de baixa renda. A iniciativa visa ajudar as pessoas a regularizarem suas finanças e terem acesso a melhores condições de vida. Para participar do programa, é necessário se cadastrar na plataforma Gov.br e seguir os requisitos estabelecidos. A renegociação estará aberta, então, até 31 de dezembro deste ano e a participação no programa pode trazer benefícios significativos na vida financeira dos participantes. Eu só espero que vocês compartilhem para que as pessoas tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas. O Zinrola Brasil, nessa nova fase, vai permitir renegociar dívidas de conta de água, energia elétrica e também do setor varejista. Vale a pena você voltar a ter crédito. Vale a pena você poder ter aluguel, refinanciar suas contas. Enfim, reorganizar a sua vida é uma oportunidade para as pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda que estão sendo, nesse governo, acudidas com uma série de ações que vêm ajudar as pessoas mais vulneráveis economicamente. Então, para aqueles que têm um pouco mais de oportunidade, às vezes eles olham essa situação, mas eles não entendem como é ter uma dívida que é difícil de ser paga, é complicada. Então, com taxa de juros melhores, também com longo prazo para pagar, dessa forma, aproveite, mas não esqueça de compartilhar também para que outras pessoas aproveitem esse momento. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Quem sabe eu possa voltar em outras oportunidades. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Eu agradeço a cada um de vocês, sempre que já são inscritos, que compartilhem os nossos vídeos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho